Essa aqui é o meu orgulho, uma lindona. E olha só essa mudinha que ela está soltando aqui. A folhinha dela está saindo com uma carúncula. E eu estou muito, muito feliz que elas vão florir aqui no meu jardim pela primeira vez. Conta aí para mim se você já viu pessoalmente a floração das opuntias, se já floriu aí no seu jardim. Olha só que lindo que está o meu cedo está ali. As bordas da folha dela. Com esse colorido todo especial. Olha o tamanho que está essa minha língua. Olha o tanto que ela cresceu. Olha o tamanho dessa folha aqui, dessas rugas dela. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jo do canal Bela Flor. E no vídeo de hoje eu quero dar uma volta com vocês aqui no meu jardim. Quem segue a gente há mais tempo sabe que nós estávamos num hospital em Curitiba. para fazer a cirurgia do Marcos de Traqueostomia. Quero agradecer a cada um de vocês aqui do canal que somos uma família, que nos ajudaram em oração, que nos ajudaram. Algumas pessoas fizeram piques, algumas pessoas fizeram depósito para nos ajudar com o valor da cirurgia. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que nos ajudaram abraçando essa causa sem nem conhecer a gente. Conhecem aqui do canal, mas que nem o Marcos, quase nunca aparece porque ele é bem envergonhado. Mas mesmo assim as pessoas confiaram e nos ajudaram. E a gente conseguiu fazer a cirurgia. Ela custou um preço bem alto. Foi tudo bem na cirurgia dele. Ele está se recuperando, graças a Deus. Está respirando bem agora pela boca e pelo nariz. Foi uma cirurgia bem delicada, bem complicada. Mas agora está tudo certo e é só se recuperar. E nós estamos muito felizes. Toda a família está muito feliz. Porque há um tempo atrás nós estávamos chorando, pedindo oração pela vida dele. E hoje nós só temos que agradecer a Deus. E agradecer a cada um de vocês que orou pela vida dele. E eu quero dar uma volta aqui para vocês verem como que ficou o meu jardim esses dias que eu não estava aí para estar cuidando dele. E como vocês sabem, jardim sempre precisa de manutenção. Vocês podem perceber aqui que as minhas pedrinhas estão tomadas a conta daquele cedo. Que é tipo uma graminha verde. Deixa eu chegar mais perto para vocês verem. Olha só. Aqui eu sempre estava controlando para não subir em cima dos meus cactos. Mas agora quase que perdi o controle. Olha só. Está subindo por cima dos cactos. Ele fica bonitinho. Mas alguns cactos, tipo esse aqui pequenininho, ele quer... Ele sobe por cima, né? Ele quer tomar conta da planta e vai subindo. Eu tenho que tirar porque senão ele sufoca o cacto. Então eu vou ter que estar retirando alguns. Olha que bonitinho. Vai florir. E tenho muitas novidades para mostrar para vocês. Olha só quanta floração. Esse cacto aqui nunca deu flor. E agora me parece que vai florir. Olha ali, tem essas duas bolinhas. Que eu acho que é botão para florir. Esse daqui está todo em volta inteira com uma coroa de flores. Esse amarelinho vai abrir. Aqui tem outro do amarelinho. Tem vários desse daqui que eu acho uma gracinha. E a poltrona de sogra está cada dia mais linda. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse cacto aqui que vai dar flores enormes. Três flores grandonas. E ali tem mais dois botões. Olha só. Outro do amarelinho. E aqui, pessoal, uma novidade que eu nunca vi pessoalmente com flores. E quando eu fui viajar, eu achava que era só brotação. Mas olha só como dá para ver bem a diferença da brotação com o botão floral. Eu acredito que isso aqui, ó, são tudo botãozinho para dar flores. Porque é bem diferente dos brotinhos. Essa aqui é uma opunte, a microdase. Essa da branquinha. Eu tenho aqui da vermelha. Que essa aqui não deu sinal ainda de florir. Mas saiu muitos brotos novos. Esses mais fininhos aqui são toda a brotação nova dela que saiu. Aqui está machucadinho porque eu retirei uma orelhinha aqui para fazer muda. E aqui eu tenho do amarelo que também me parece que vai florir. Olha só. Isso aqui não é brotação de folhinhas. Porque olha aqui, ó. Como a brotação da folhinha é bem diferente. E esse aqui é mais pontudinho. E parece que essa aqui é rosa. Não sei. Quando eu abri, eu venho mostrar para vocês. Essa aqui já parece que é branquinha. E eu estou muito, muito feliz que elas vão florir aqui no meu jardim pela primeira vez. Conta aí para mim se você já viu pessoalmente a floração das opuntias. Se já floriu aí no seu jardim. Deixa aí para mim nos comentários. Porque para mim é uma grande novidade. Aqui do ladinho tem o meu bendonzai. Que está uma fofura. Cheio de florzinhas. Olha só que delicadeza que é a florzinha dele. Só que tem algumas que já estão caindo. Já está na hora de cortar. Tenho várias suculentas aqui na hora de cortar a floração. Quero mostrar para vocês. Olha só que lindo que está. O meu cedo está ali. Quanta florzinha. E dá um contraste todo especial com essa cor amarela. E ele com esse vermelho, meio marrom. Muito lindo, né? Cheio, cheio de floração. E aqui nesse canteiro tem essa suculenta que enfraqueceu bastante devido a quantidade de flores. Muita flor. E já flores bem velhas, secas, na hora de retirar. Aqui também. Olha só quanta floração para ser retirada. E eu quero mostrar para vocês essa lindona. Que está com duas aças florais enormes. Se desenvolvendo aqui. E ela está uma riqueza. Está um charme. Essa minha gila. Olha só as bordas da folha dela. Com esse colorido todo especial. E eu vou deixar as aças florais crescer bastante. Para mim tentar tirar folhinhas para fazer muda. Gente, eu já tirei várias aças florais. E nunca consegui fazer uma folha da gila brotar. E eu sei que tem pessoas que fazem bem fácil a mudinha da folha. Mas aqui comigo ainda não deu certo. Com certeza quando der certo eu venho mostrar para vocês. Mas agora, gente do céu. Até agora não consegui. Então aqui tem muitas folhas nessa aças floral. E aqui também vai sair muitas folhas. Porque ela cresce bastante essa aças floral. E vou tentar novamente. Então estou bem feliz que ela está florindo novamente. Esse daqui deu algumas flores que eu já cortei. E ainda está saindo algumas. Essa aqui já está velha. Tem que retirar. E aqui nesses vasos. Muita aças floral para tirar. A minha texensis deu muita aças floral. Olha só. Quanta floração ela deu. Está bem sofridinha. Tem o que tirar. A minha calha argêntia também. Cheia de aças floral. E a minha lilacina. Também tenho que tirar as aças florais. O matinho sempre crescendo. Essa aqui estava cheia de aças florais. Essa aqui já acabei tirando, retirando. Quando eu cheguei em casa. Eu já fui beliscando e tirando. Porque estavam bem secas. E vai tirando muita força dela. Ela está com várias mudas grandes aqui. Então para que ela não sofresse muito. Eu já tirei. A minha caixa aqui está cheia. Tem vídeo que eu mostro ela para vocês. Mas se vocês verem aquele vídeo e verem agora. Já dá para perceber bem o tanto que cresceram as plantas. Olha só. Como está linda. A minha Jade. Que eu tenho muito orgulho dela. Que está com um tronco bem grosso. Bem grandona. Coloração perfeita também. Aqui tem uma Equeveria Supreme. Deixa eu mostrar para vocês. Olha o tamanho que está essa minha língua. Olha o tanto que ela cresceu. Deixa eu ficar na frente aqui. Fazendo sombra para vocês verem ela na sombra. Cresceu muito. Olha o tamanho dessa folha. Olha o tamanho dessa folha aqui. Dessas rugas dela. Enorme. Essa daqui eu vou fazer uma decapitação. Porque eu estou percebendo que ela não está se desenvolvendo muito bem. E está caindo muitas folhas de baixo. Deixa eu mostrar para vocês. Olha ele está com o tronco ali meio fino. Então eu vou decapitar ela. Mas eu venho mostrar para vocês. Eu fazendo esse trabalho. Mostrando como que eu uso fazer. E aqui eu quero mostrar para vocês. Essa aqui que eu nem gravei. Só fiz a decapitação. Resolvi fazer e cortei. Que é a minha Mauna. Minha Mauna Loa com carúnculas. Olha só. Já saiu um brotinho aqui. Está saindo. E a cabeça dela que eu cortei. E já deixei ela aqui mesmo. Pegando o sol. Só larguei em cima desse vaso. E hoje eu fui pegar ela aqui. Olha. Ela quis desidratar suas folhas bem de baixo. E olha só. Como que ela está. Quanta raiz. Então já está na hora de plantar. E agora eu já tenho uma muda ali. Que está bem enraizada. E já tenho outra saindo ali. E ali embaixo. Olha. Depois que eu fiz a decapitação. Saiu vários brotinhos ali. Então isso é muito bom. Dá a dó da gente cortar as vezes. Mas é preciso. Para a gente ter mais mudas. E fazer com que a planta se multiplique. Olha o meu outro cedo. Está ali como está bem diferente a coloração. Também está abrindo várias florzinhas. Agora deu uma desenvolvida também. No meu cacto rabo de rato. Esse é o rabo de rato. Que estava bem lento. O crescimento agora parece que está. E está saindo. Vamos ver. Essa aqui também ganhei do meu amigo Marcos. A Albert Bynes. Que eu perdi a minha. Ele me deu uma mudinha bem pequenininha. E ela está vindo com três mudas. Essa foi a muda que ele me deu. E está saindo mais duas aqui. Espero que dessa vez dê certo. Aqui estão as outras lindonas. Essa aqui pessoal. Deu um fungo bem feio nela. Por conta do frio. Ela pegou muito frio e suculenta. Do gênero calanchói. Não gostam. De frio. Então ela fungou. Estava bem feio. Eu pensei que eu ia perder ela. Eu comecei a tratar ela com sulfato de cobre. E olha só. As folhinhas que estão vindo. Estão vindo melhorzinhas. Ainda não melhorou bem. Eu tenho que tratar mais ela. Mas já vi que deu uma boa melhorada. Eu tirei as folhas que estavam mais afetadas daqui. Está saindo um brotinho ali. E agora ela está melhorando aos pouquinhos. Então essa aqui é a minha calanchói fantástica. Eu já perdi uma e estava morrendo de medo de perder essa daqui. Mas comecei a tratar. Na verdade ela não está bem boazinha ainda. Porque eu fiquei esse tempo fora e parei o tratamento. Mas agora vamos lá. Vamos começar de novo no tratamento. Vamos fazer ela ficar lindona. Gente, aqui eu não resisti. Já cortei as ácidas florais. Cortei quatro ácidos florais dessa minha lindona aqui. Que é a Barambolt. Espero muito que as folhinhas brotem. Algumas que eu retirei dela brotaram bem fácil. Então tem algumas que são muito, muito fáceis de fazer mudas. Gente, essas marquinhas aqui é a queimadura do frio, tá? Eu mostrei outro dia para vocês. E ela está se recuperando aos pouquinhos. Como ela deu muita ácido floral, ela saiu poucas folhas. Por isso que ela não está bem bonita, bem recuperada. Essa aqui é o meu orgulho, uma lindona. Que está saindo muda aqui. Onde eu retirei uma ácido floral. E muda aqui do outro lado. E olha só essa mudinha que ela está soltando aqui. A folhinha dela está saindo com uma carúncula. E o miolo dela está ficando bem monstruoso, bem diferente. Vocês podem perceber as folhas dela aqui, ó. É bem meio que arredondada com esse babado. E o miolo dela diminuiu de tamanho. E as folhas estão pontudas. Olha só, ela vem aqui e já faz essa ponta. Todas as folhas. Então essa planta está ficando bem monstruosa, bem diferente do que é o natural dela. Vamos ver no que ela vai se transformar. E aqui tem essa linda que tem uma preguiça também de dar carúnculas. Essa é uma hand drops. Mais matinho, né? Que eu já mostrei para vocês. Que cresceu muito o mato aqui. Temos que estar retirando. Meu esposo já está se preparando para passar veneno. Onde tem as pedras aqui. Porque olha só quanto mato que tem. Então aqui longe das suculentas. A solução é passar veneno. Porque se for arrancar um por um, eles têm a raiz muito profunda. E tem a lona por baixo. Então esse mato aqui furou a lona e passou para cima. Então passando o veneno a gente tenta eliminar ele desde a raiz, né? Vamos ver. Ali naquele canteirinho onde eu vou fincando as florais, que eu vou retirando as suculentas. Aqui nesse cantinho também, já comentei com vocês, tem esse matinho aqui que é difícil de eliminar. Eu estou sempre retirando ele. Ele tem raiz bem profunda. Não está fácil. Como ele é no meio das suculentas. Uma vez eu até desmanchei todos os canteiros para tentar cavocar bem para retirar ele. Mas não teve jeito. Olha só, ele está crescendo bastante. Vamos ter que tirar. Tentar controlar ele manualmente mesmo. Ali eu tenho uma folha de colher de cobre que está brotando. Quem lembra e viu os vídeos de quando eu mostrei aqui a minha colher de cobre e a minha colher de prata que eu tinha aqui nesse cantinho. Olha só, eu acabei perdendo as duas devido ao frio. Eu até deixei elas aqui para ver se brotava, mas não. Eu perdi totalmente. Calanchói não resiste muito a frio. Ó, secou inteira. Então eu perdi. Essa minha colher de prata estava enorme. Estava lindona e infelizmente eu perdi elas. Vou ter que substituir agora esses tronquinhos aqui por plantas novas. E aqui eu tenho as minhas gigantes que estão bem lindonas, mas que sofrendo bastante com o frio também. Algumas folhas por baixo queimaram as pontinhas. Olha só. Mas está bem recuperada agora por cima. Essa aqui está dando ácido floral. Essas são as monalisa. Aqui eu tenho outra muda que está com ácido floral também. Aqui eu tenho essa aqui que é uma decapitação que eu fiz e ela demorou bastante tempo para enraizar. Agora ela já enraizou. Está saindo uma muda aqui. Já saindo com carúnculas. Porque eu já plantei ela diretamente no sol. Mas essa caranculata tem essa característica de ficar cumpridona. Mesmo que ela pegue todo o sol. Ela pega muito sol o dia todo e ela vai ficando comprida, comprida. Aí para ela não ficar feia a gente já vem e faz a decapitação novamente. Mas com isso a gente vai tendo várias mudas dela. Ela é muito prolífica. Essa lindona aqui, olha só quanta ácido floral para retirar também. Tenho que retirar as ácidos florais dela. Pessoal, quando eu comprei essa planta aqui, eu comprei ela como Equeveria SP. Então é essa a identificação que eu tenho dessa linda aqui. Olha a floração dela. Bem bonita também. Característico das Equeverias. Aqui já tem uma ácido floral quebrada. Aqui também, olha só que lindinha a floração da minha Super Boom. Tem uma muda ali atrás, duas mudas. E ela deu muitas florzinhas. E eu achei uma gracinha, bem delicadinha a florzinha dela. E essa colônia aqui que eu sempre estou mostrando para vocês. Da minha Equeveria Agavó de Gilva. Também muitas ácidos florais para retirar. E está assim o meu jardim. Eu queria só dar uma passada com vocês para estar mostrando. Aqui também, olha quantas ácidos florais para retirar. Muitas. Essa linda aqui, eu não sei a identificação, mas é uma suculenta muito linda. Está com ácido floral também. Lembrando que eu só vou retirar as ácidos florais velhas, tá pessoal? Eu vou deixar porque hoje eu vi um beija-flor aqui. Lindamente desfilando aqui no meu jardim. Olha o sédum aqui, olha. Vou ter que retirar alguns porque senão a lútea aqui, por exemplo, ele já está querendo subir por cima. Então ele vai sufocando e atrapalhando as suculentas. Aqui plantei umas mudas fora do canteiro, olha. Que aqui tem terra por baixo das pedras. E aqui tem uma lona e só pedras. Mas eu coloquei umas suculentas aqui para fazer um teste, olha. Se o mato fica crescendo no meio, as suculentas também vêm nas pedrinhas. Bom, vocês viram o vídeo que eu fiz do teste, plantando só em pedras? Como veio super bem a suculenta. Então, eu plantei algumas em volta aqui, só até uma altura ali, olha. Para que se ela crescer, ela venha esconder esse divisor do jardim aqui, olha. Que eu acho ele muito feio. Mas vou tentar ver se elas pegarem. Eu quero encher de suculenta em volta inteira para estar escondendo um pouco ele. E aqui nesse meu vaso de palmeira de Madagascar, olha só. Ela queimou todas as folhinhas no inverno, caiu todas as folhas e já brotou novamente. Está linda. Eu tenho esta suculenta aqui, que é a primeira vez que dá florzinha aqui no meu jardim. E olha só a lindeza, a delicadeza que é a florzinha. Um charme, né? Está ficando bem pendente, eu vou controlando ela para não subir por cima aqui e encostar muito na palmeira de Madagascar. Eu vou controlando, vou fazendo podas, as podas que eu vou fazendo, vou fazendo novas mudas. E olha só que linda que fica essa suculenta aqui para você fazer um vaso cuia e de suculentas pendentes. Imagina só quando abrir esses outros botõezinhos aqui, que lindeza que vai ficar. E eu quero mostrar para vocês nesse vídeo também, essa lindona aqui. Eu sempre falo para vocês que eu não tenho jeito com essa suculenta aqui, essa metálica. E a minha amiga já me deu várias mudas e me trouxe mais essa muda de metálica e está lindona. Eu tenho até medo de mudar de vaso, ela está num vaso plástico, preto, olha. Porque eu não levo jeito com essa suculenta. Amiga, a Margarida está sempre insistindo, me dando mudas e dessa vez ela me trouxe esse vaso cheio aqui. E eu estou achando ela uma lindeza, olha só, está perfeita, não tem nenhum tipo de fungo. E a minha sempre enche daquele fungo do olho preto e não tem jeito. Mesmo fazendo tratamento, passando sufo de cobre, eu perco. E eu só vou mostrar para vocês nesse vídeo mais um presentinho que eu ganhei dela. Para a gente encerrar esse vídeo, numa próxima oportunidade eu venho mostrar o restante do meu jardim aqui para vocês. E como está linda as minhas suculentas. E eu comentando de presente que ela me deu a metálica, lembrei de mostrar para vocês o meu cacto parafuso que ela trouxe para mim. Olha só o tamanho. Está saindo uma coisinha aqui que eu não sei se não é floração. Olha ali um pontinho, que lindo. E eu sempre tive o sonho de ter esse cacto, mas não tive a oportunidade de estar adquirindo. Uma que ele tem um preço um pouco alto e eu não tive a oportunidade, não achei aqui na minha cidade. E ela trouxe para mim, olha, eu fiquei muito feliz. Ela trouxe sem raiz, sem nada e eu já plantei aqui. Não tentei tirar ele da terra para ver se está enraizado, mas eu percebi que está saindo esse botãozinho aqui, olha. Então com certeza ele já pegou e está aqui lindão no meu jardim, enfeitando o meu jardim. E eu fiquei muito feliz, sou muito grata a ela. Porque amizade, pessoal, é uma coisa que a gente tem que preservar, né? A gente tem muitos amigos, aí vocês sempre virem eu comentando dos meus amigos. A gente sempre está se trocando mudas, se dando presentes e é muito, muito bom ter vários amigos. Como nós aqui do canal, que somos uma grande família. Sou muito grata a cada um de vocês que seguem a gente aqui no canal. Linda essa minha planta, olha só. Que lindeza. Essa aqui eu vou colocar para vocês a identificação aqui na tela do vídeo, tá? E é isso, meus amores. Eu só queria mostrar um pouquinho para vocês de como que está aqui o meu quintal. Depois de vários dias longe de casa, mas está tudo muito bonito, graças a Deus. A não ser os matinhos que a gente está tentando controlar. Lá já está o meu esposo passando veneno, onde tem as pedrinhas aqui que dá para passar. A gente está passando. E no meio das plantinhas temos que tirar tudo manualmente para que não venha estragar nossas suculentas. Tem uma bacia aqui que eu vou refazer, tem que fazer furação nela. Eu já tinha suculentas, há algum tempo eu desmanchei ela e vou fazer um arranjo aqui dentro que eu quero mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar aquele joinha se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo. Seja muito bem-vindo. Sempre estamos dando dicas de cultivo, mostrando as lindezas que nós temos aqui no nosso jardim. E como eu comento sempre com vocês, se dá certo a gente mostra, ensina vocês. Se não dá certo também a gente compartilha para que você às vezes não venha cometer o mesmo erro que às vezes a gente acaba cometendo aqui no nosso jardim. E estamos sempre aprendendo com vocês também, com os comentários de vocês, com dicas que vocês deixam para a gente. Também ajudando a gente em algumas identificações que a gente não sabe naquele momento. Sou muito, muito grata a cada um de vocês. Tá bom, meus amores? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!